Casca do abacaxi, anti-inflamatório, desincha e emagrece. Vamos aprender o que ela tem de bom para nós? O chá do abacaxi é uma boa alternativa que melhora a digestão, combate prisão de ventre, principalmente se você preparar um fermentado das cascas, que vai funcionar como um potente probiótico. E outra coisa, muita gente não sabe, mas a casca do abacaxi tem mais vitamina C do que a própria fruta. Chega a ser 40% a mais de vitamina C na casca do que na própria fruta. Já a fruta possui diversos nutrientes que contribuem para evitar doenças e manter a saúde em dia. Ele é rico em vitamina A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, Maganês, Magnésio, Potássio, Além de apresentar um composto ativo muito importante, chamado promelina. Também é rica em fibra, muita água. 86% da fruta do abacaxi é água, o que ajuda na hidratação. Outra coisa, acredita-se também que as propriedades anti-inflamatórias presentes no abacaxi ajudam a turbinar o sistema imunológico, ou ser uma fruta, ou vitamina C. E é bom saber que a vitamina C é um excelente antioxidante e é importante para a manutenção do tecido conjuntivo. E para terminar sobre essa fruta maravilhosa, ela atua no processo de cicatrização e contribui para a absorção de ferro, do cálcio e junto com o magnésio, que também presente na casca, ajuda no fortalecimento dos ossos. Então, vamos aproveitar essa maravilhosa fruta e usá-la para o nosso bem e a nossa saúde. Já se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de dicas de saúde e informações importantes.